Olha, estamos de volta, são 11 horas e 52 minutos. Pegou a caneta? Pegou o papel? Pegou a caneta? Pegou o papel? Mas eu posso chamar o menu saudável agora, né? Então vamos lá, você que está aí do outro lado, anota aí a dica, porque hoje tem almôndegas de arroz com amendoim no nosso quadro menu saudável. Olha, vai já aparecer a receita, ela não pode mais pegar no cabelinho, porque ela já está de novinha, não trouxe louva para mim, devia tirar a sua e usar, mas tudo bem. Vamos lá, você daqui a pouco vai ver aqui, olha, a tela da nossa receita. Enquanto isso a Ed vai colocando na ordem aqui os produtos. Ed, eu fui fazer aquele bolo de maçã, o bolo está bem no teu rosto. Ficou duro, Ed, ficou tão seco o meu bolo. Eu deixei passar demais no forno, será? Tô passada. Ficou bem nos 50 minutos. Ai, não, é só no máximo 30 minutos. Ficou crocante o meu bolo. Passou do tempo, gente, mas vai continuar fazendo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, o que a gente coloca primeiro? Então vamos lá, nós vamos precisar aqui, então, para nós fazermos essa almôndega, nós vamos precisar do amendoim, tá? Que já está aqui, eu já triturei esse amendoim. Então você que tem em casa aí pode triturar também. Então nós vamos colocar aqui o amendoim. Eu vou fazer uma porção pequena, no passo a passo aqui, para você fazer em casa. Até porque já tem pronta aqui, que eu vou já comer essa daqui. Aí eu estou utilizando aqui o arroz integral, mas você pode utilizar o arroz que você tem em casa, tá bom? E pode temperar com o que quiser. Pode botar arroz com cenourinha, pode botar arroz com pimentão, que eu gosto muito de arroz com pimentão. Isso, Márcia. Aí a pessoa faz conforme o seu gosto, tá, gente? Então essa receita aqui, como todas as outras que eu tenho compartilhado, isso com todos vocês, é bem simples e fácil. Coloquei agora a cebola, tá? Nós vamos temperar. Coloquei a cebola, um pouquinho de alho, tá? Aqui o alho. Alho a gosto também, se você não gosta muito, põe menos. Nós vamos colocar... Eu gosto muito. Eu coloco logo é muito. O coentro e a cebolinha que virou aqui o cheiro verde, né? Que nós conhecemos muito como cheiro verde. Vou colocar também aqui o manjericão, olha. Manjericão, tá? Isso aqui dá todo o sabor manjericão, gente. Dá um sabor delicioso, gente. Ainda mais que tem o molho, né, de tomate. Aí combina muito o molho de tomate com o manjericão. E aí nós vamos colocar um pouquinho de azeite. Que eu adoro também. Que o azeite aqui fica bem gostoso também nessa receita. É muito simples. Muito simples mesmo. E vamos colocar aqui a farinha de aveia. Se você não tem farinha de aveia em casa, pode usar também farinha de pão torrado, tá? Pode bater e usar. É, amido de milho. Isso, pode ser farinha de arroz. Farinha de arroz pra não sair aí no clube. Quem não quiser usar o glúten. Então como a aveia tem um pouquinho de glúten, você pode estar utilizando a farinha de arroz. Eu vou colocar aqui uma colherzinha de shoyu, tá? Mas isso é opcional, só se você quiser. Só se você quiser utilizar, tá? Se você não quiser, você pode temperar com sal marinho ou com sal rosa. Eu gosto muito do shoyu, porque eu acho que o shoyu dá um outro sabor ali mesmo. É verdade. Dá aquele sabor bem acertuado, bem gostoso. Aqui nós temos a páprica doce, você pode estar utilizando também o colorau, tá? Nós estamos utilizando a páprica doce que é feita de pimentão, tá? Pimentão moído, vermelho, aí ele se vira tipo um colorau. E eu gosto da páprica porque tem a páprica também picante, né? E aí se você gosta de comidas um pouco mais ardidas, né? E tudo que você pode... é ardida. Isso, é ardida. Picante. Olha, enquanto a Ed tá mexendo aqui, vai já começar a fazer os bolinhos aqui da nossa almôndega. Você que tá aí do outro lado sabe que vai ter o... Saiba, fique sabendo, que vai ter um super curso, né, Ed? Vai ter sim. Vai ser no dia 18 de março? Isso, agora domingo um curso que será realizado lá no Ed Sabo Natural, uma oficina com várias dicas de café da manhã. Então se você... Oficina culinária WEG. Isso, se você quiser participar, entre em contato conosco e lá nós vamos estar ensinando leites vegetais, pães, pão sem queijo, bolos e várias outras receitas, tá bom? O telefone é 981-28-3033, 981-28-3033. Vai ser lá mesmo no Ed Sabo Natural. Lá mesmo no Ed Sabo Natural. Domingo começa a que horas? Começa às 8 horas e termina às 11. E vai ter almoço nesse dia, Ed? Vai ter. É porque nós abrimos almoço no domingo às 11h30. Ah, então acabou a oficina, já fica logo pra almoço, né, gente? É, já fica logo pra almoço. Porque ela abre todo mundo. 150 reais é o valor do investimento, 981-28-3033, pra você aprender a fazer produtos pra café da manhã vegano, sem nada de origem animal. Isso mesmo, Márcia. Então quem tem a intolerância já pode ir lá participar e fazer vários leites vegetais que nós vamos ensinar. Minha mãe, que é do interior, né, que vem de Santo Antônio do Içá, a gente, quando era criança, que sobrava lá o arroz e o feijão, ela chamava de capitão. Ela fazia o capitão pra gente, ela misturava tudo, dava pra gente comer. Era uma delícia. É uma delícia. Então agora você rememora aquele tempo da sua infância que você comia. Capitão, mete a mão na massa e faz bolinha. Não faz mais afiladinho, não, tá? Faz bolinha. Que são as almôndegas que a gente vai fazer agora. E salmôndegas de amendoim com arroz, gente, é uma delícia. Aí você coloca o molho que eu também já ensinei aqui, né, Márcia? Eu já ensinei aqui o molho de tomate natural. Não joguei um cabelo, mas também não posso comer. Tá? É muito saboroso, mas se você não tem esse molho, você pode usar o molho que você achar melhor. Então você vai fazer as almôndegas e você vai levar pro forno pra assar até ela ficar douradinha. É mais ou menos uns 25 a 30 minutos, tá? Você pode fazer, vai ficar uma delícia, gente. Quem tem criança, tem certeza que as crianças vão gostar dessas almôndegas. Não, não, não. Não, não, não. Todo mundo já tá querendo aqui comer, ó. E agora dá pra dar assim. Então, olha aqui as nossas almôndegas. Dá um pouquinho pra unir. As nossas almôndegas aqui, perfeitas, só pra levar pro forno. Ele perguntou de mim assim, não pode falar de boca a gente. Ele perguntou de mim assim, é bom, é amiga? Ele dá dúvida, Ed. É, não acredito. Olha, ele já come lá. Come tanto. Sabe que a comida é deliciosa. Gente, a comida vegetariana, ela é deliciosa. Olha, só tem mesmo que saber fazer. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Cadê o Bruno? Toma aqui mais, então. Aproveita e come mais. Enquanto ele mastiga, você vai anotar a receita, gente. Olha, a receita tá ao lado aqui, né? Essa aqui é a receita que eu trouxe, mas depende aí da quantidade que você quiser fazer em casa, tá? Então é o arroz, tá? Você vai utilizar o amendoim, você vai utilizar farinha de aveia ou de pão mesmo, torrado pra dar liga, tá? Ou farinha de arroz, quem não quiser usar o glúten. E as especiarias. Lembrando que o molho de tomate já foi ensinado, né? Já foi ensinado aqui. E pra você que quer começar uma vida saudável, nós já estamos no mês de março, você prometeu, fez várias promessas em dezembro, vamos cumprir, pelo amor de Deus. Vamos esperar passar outro ano pra cumprir, não. Vamos mudar essa rotina alimentar pra uma rotina mais saudável. Então tá aí, olha, a receita das almôndegas de arroz com amendoim. Ela estará disponível no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. E não se esqueça que no domingo tem curso. Faz um convite novo pro curso. Então, se você quiser aprender as delícias do café da manhã pra você comer em casa, venha participar conosco dessa oficina, que será lá no restaurante Ed Sabor Natural, das 8 às 11. A inscrição, o investimento que você vai fazer pra sua saúde é 150 reais. E eu tenho certeza que você vai amar, tá? Você vai ganhar toda a pochila, ainda vai receber, comer, né? Poder degustar da comida, receber dicas e muito mais lá no curso que nós vamos preparar no domingo. Vai fazer bolo de macaxeira, é? Bolo de macaxeira. Bruno, engoliu? Azul, bonito! Engoliu a sua almôndega? Engoliu. Engoliu. Nossa, que delícia. Guarda duas pra mim aí, por favor, tá? Daqui a pouquinho nós temos também o nosso agora premiado. Fica ligado, você que tá ligando pra cá, continua ligando. Que não diga alô, diga Ed, Sabor Natural, Lugar de Alimentação Saudável. Bruno Fonseca é com você. É comigo, são meio-dia, olha aí, ó. Já aprendeu a fazer aí as almôndegas? Aproveita e almoça logo, né? A gente vai falar de um assunto sério agora. Vem pra cá, Márcia, comigo. Abre aqui, seu carlinho, pra gente. Porque olha só, Márcia, um bebê recém-nascido morreu em um hospital que ele ouve estado. Menino, segundo familiares, teria ficado mais de 24 horas em uma incubadora improvisada com balde. Os detalhes a gente confere agora com o Marcos Pereira. Foi isso mesmo. A mãe deu entrada na quinta-feira, dia 8 de março. O parto foi realizado na sexta e o bebê morreu no sábado. Ele nasceu todo roxo e com problemas respiratórios. A direção do hospital precisou improvisar uma incubadora com balde, o que o hospital não tem. A direção vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. E a Suzã informou por meio de nota que chegou a enviar uma UTI aérea, mas o bebê já havia morrido. A Secretaria de Saúde também informou que vai comprar uma incubadora para o hospital regional de Lábrea. Vai comprar. Olha, o interior do estado é sofrido em todos os pontos que você tiver que imaginar. Eu tenho uma amiga que é pediatra e a gente estava jantando e ela me mostrou uma foto de um menino de uns 8 anos, 9 anos, que tinha sido ficado por uma cobra no interior do estado. Ele ficou três dias viajando de barco para chegar à capital. O braço dele já havia estourado todo. É um termo que eu estou usando para poder tentar explicar aquela foto que eu vi. O braço dele estava todo roxo e abriu assim, aparecendo todos os tendões e o músculo, porque não tinha soro antiofídico no interior do estado. Então, nós vivemos num estado que tem características de dificuldade de acesso no nosso interior. Os municípios do nosso interior, você chega de barco e alguns você chega de estrada, mas a maioria deles você tem que enfrentar uma viagem de barco. Então, é imprescindível que o governo do estado e que a Secretaria Estadual de Saúde disponibilize a qualquer momento uma UTI aérea. É imprescindível, porque não é o primeiro caso que a gente vê de pessoas que precisam de atendimento médico urgente e que no interior não tem condições de atender. Nós temos unidades de urgência e emergência aqui na nossa capital, que são unidades de referência, como por exemplo, referência em neurologia, que é o Hospital e Produto Socorro João Lúcio, oferência em cardiologia, que é o Hospital e Produto Socorro 28 de agosto, e que também é referência em queimados. Então, eles é que são os especialistas para cuidar de cada problema que a comunidade enfrenta no nosso estado. Agora, a gente precisa entender que o interior precisa ser bem atendido. Nós trouxemos aqui o Tadeu de Souza reclamando que o mamógrafo estava sem funcionamento, não estava funcionando, porque não havia recebido. Porque a empresa que operava o mamógrafo, que é imprescindível para poder fazer o exame de mamografia e detectar, diagnosticar câncer de mama nas mulheres, é imprescindível. E ele estava parado, porque a empresa não tinha recebido. Então, está na hora de olhar o interior com os olhos vistos na capital. Porque o interior precisa ser atendido. São pessoas que são contemporâneas de nós, conterrâneos de nós, que estão lá, amazonenses que estão lá, e não têm o acesso à saúde que nós temos aqui na capital. Então, isso é uma vergonha de ver um bebê que provavelmente nasceu cardiopata ou teve dificuldade na hora do nascimento, como a Marcos disse, e que não foi atendido em tempo. 24 horas? Que horas que essa UTI foi disponibilizada? Ele ficou 24 horas num balde. 24 horas num balde. Que horas foi depois que ele morreu, para trazer o corpo dele? Aí não quer mais. Aí foi o que a Marquesa acabou de dizer, né? Que vai ser aí, né, providenciada uma incubadora, mas só depois que a criança morreu. Isso é, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vai ser providenciada uma incubadora? Vai ter enfermeira neonatologista para cuidar? Vai ter médico neonatologista lá? Vai ter intensivista para poder cuidar dessa incubadora? Isso é, me desculpem, mas isso é uma conversa que joga aí, eu não sei se eu acredito muito nisso. Vai mandar uma incubadora lá para o município do interior. Vai dar estrutura de UTI para essa incubadora? Vai dar atenção para essa criança? Vai ver o que essa criança está precisando? Se vai ter respirador? Se vai ter ali um oxímetro? Vai ter profissionais especialistas em cuidar de um bebê numa incubadora? Não tem uma incubadora lá no interior? Não tem nem médico. Não tem médico especialista. Quem cuida de médico no interior, quem cuida dos pacientes no interior, se é parto, se é osso quebrado, se é fratura no crânio, é o clínico geral, minha gente. Eu vou mandar uma incubadora lá para o interior para poder salvar as crianças que nascem cardiopatas. Não, 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 sinto muito isso aqui. Tem que equipar o hospital inteiro, não é uma incubadora que vai resolver. E se a mãe começa a entrar em colapso? E se ela precisa de uma UTI materna? Vão mandar o leito de UTI materna para a mãe? Para ficar do lado ali do filho? Também? Não, tem que atender o interior, tem que atender a capital e tem que atender o interior do estado com toda a dignidade que quem mora no interior merece e precisa. Porque saúde é dever do estado e direito de todos. Aí que a gente fala, né, nem a capital é atendida direito, imagina. Imagina o interior? 12 horas e 6 minutos. 12 horas e 6 minutos, a gente continua com o notícia do interior, porque em Parintins a polícia continua a procura de suspeitos que atiraram contra uma casa noturna e mataram duas pessoas. E em Iamundá, a delegada da mulher investiga inquéritos de estupro de vulnerável e vai trazer detalhes para a gente, inclusive, sobre o vereador que está preso. Direto do estúdio agora, Parintins, Tadeu, na tela. Alô, Vá, Sando Bruno, a delegada da mulher de Parintins, Alessandra Trigueiro, preside dois inquéritos na cidade de Iamundá. São inquéritos que apuram crimes de estupro de vulnerável. Um vereador é suspeito, é acusado, está preso. E agora surgiu outro caso envolvendo um empresário da cidade de Iamundá. Na tela do agora. O crime aconteceu no ano passado, mas somente no início deste mês, a vítima, uma garota de 13 anos de idade, denunciou o fato ao conselho tutelar daquela cidade. A garota acusou o vereador Júnior Berek estar preso. Segundo ela, os estupros começaram quando a mesma tinha 10 anos de idade. Ao longo das investigações, surgiu uma outra denúncia envolvendo um empresário da cidade, que teria também cometido crime de estupro de vulnerável. E em Parintins, Márcia, a polícia continua procurando três homens que efetuaram disparos contra frequentadores de uma casa noturna aqui na estrada Odoval do Novo, na estrada que dá acesso ao aeroporto Júlio Belém. Os três homens continuam sendo procurados até agora. São poucas as pistas relacionadas aos atiradores. Na tela do Agora. A polícia ainda não conseguiu prender os três homens que na madrugada de segunda-feira efetuaram disparos contra frequentadores de uma casa noturna em Parintins, matando duas pessoas e ferindo mais duas. Um suspeito está preso. É Patrick Igor da Costa, de 18 anos. O Patrick. Ele nega a participação no crime. As duas vítimas foram sepultadas ontem. As duas pessoas que foram feridas nesta madrugada já receberam alta e estão em casa. E o último destaque ainda é de polícia. As três pessoas acusadas de tráfico de drogas que foram presas neste final de semana já desceram, já baixaram ontem para a unidade prisional. O menor continua apreendido na carceragem da terceira delegacia de polícia de Parintins. Antônio Marco Luiz Santos, 18 anos, Luiz Henrique Melo de Souza, 22 anos, e Osná Silva Silva e Silva, 27 anos, foram transferidos na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins. Eles respondem pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha e associação para o tráfico. O menor que foi apreendido na operação permanece na carceragem da delegacia de Parintins à disposição da justiça. No estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. A gente chamou o Baixão de Atenção aqui, mas o que tem que ter o vereador aliciando o menor no interior do tapa-brincadeira, né? Deixa eu te dar uma má notícia, Bruno. Do tapa-brincadeira. Sempre teve. Sempre teve. Eles abusam do poder, é isso? A gente tem o caso de Quari, que foi notícia internacional, foi notícia nacional e internacional, e há muitos anos. Porque Quari a gente hoje menciona, mas tem quanto tempo a história de Quari? Há bastante tempo. Há muito tempo. Então, sempre teve. Sempre existiu. A diferença de antes para agora, é que hoje... As pessoas estão denunciando, né? Tem coragem para denunciar. Não fique achando você que o que está acontecendo no mundo, meu Deus, que agora está todo mundo estuprando criança, pegando criança. Não. Sempre existiu. Só que agora, elas estão falando, as famílias estão contando, e ninguém mais está sujeito a um político no interior que acha que é o dono da cidade. 12 e 9. Vamos para a capital. Vamos para a capital, porque uma tubulação de água rompeu na manhã dessa quarta-feira, ali na Avenida Noel Núteos, na cidade nova, Zona Norte, aqui da capital. Uma das faixas teve que ser interditada, e o trânsito ficou daqui, gente. Quem foi lá foi o Valdir Atento. Valdir. A tubulação se rompeu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira. A Avenida Noel Núteos teve uma das faixas obstruídas para que a concessionária de água realizasse os reparos. O serviço de abastecimento foi interrompido no trecho e alguns pontos próximos. A previsão é que o trabalho seja concluído até o fim da manhã, ainda desta quarta-feira. Enquanto isso, o trânsito durante esse serviço ficou lento aqui na Avenida Dona Noel Núteos, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Eu volto com você, ô estúdio. E a gente olha aqui, né? É um buraquinho, um buraquinho. É um buraquinho, meu amigo, que inferniza a vida de todo mundo. Ainda bem que eu não pôr logo lá ajeitar, né? Eu admiro vários políticos. Rapidamente, eu vou fazer aqui um comentário. Eu admiro vários políticos. Porque a profissão político, quem é político, a profissão política, né? A profissão de político, é uma profissão admirável. Porque você tem que entender tudo o que acontece no poder legislativo, no executivo, e entender de judiciário, porque o judiciário fiscaliza os dois outros poderes. Então, é uma profissão bonita. Então, eu admiro vários. E tenho vergonha de outros tantos. Um dos políticos que eu admiro é o prefeito Arthur, que foi prefeito da nossa cidade em 88. Eu não tô fazendo aqui nenhuma... Ainda bem que esse ano não é eleição municipal, é eleição estadual. Quero aqui deixar claro, então eu não tô fazendo propaganda nenhuma. Porque o Arthur, lá em 87, em 88, 85, 86, por aí, 85, 86, ele era prefeito da cidade, foi muito rechaçado, porque ele, lá atrás, queria organizar a situação dos cabelos, na época que Manaus estava sofrendo com a epidemia de cólera que vinha da Colômbia e causava um sério risco de Manaus sofrer com cólera aqui. E um dos grandes pontos de falta de salubridade e saúde era justamente as ruas do centro da cidade, porque tinha ali... A gente não tinha muita educação mesmo na época. E o prefeito Arthur, ele foi chamado de prefeito Tatu. A Nilza lembra muito bem disso também. Prefeito Tatu. Sabe por quê? Porque ele trabalhava as obras subterrâneas. Obras subterrâneas, que era cuidado do que era de esgoto, saneamento básico, por galerias, de adutoras. E ele cuidava de toda essa base que ninguém via. Ninguém via. A obra não aparecia. E aí todo mundo achava que ele não fazia nada. E que, inclusive, ele foi muito rechaçado. Mas é um profissional extremamente respeitado, um político extremamente respeitado, tanto que desde então nunca ficou sem nenhum mandato eletivo. Ficou no poder legislativo durante muitos anos e agora voltou no poder executivo de novo. Então o prefeito Arthur, ele era um prefeito conhecido como prefeito Tatu. Hoje, 1980, década de 80, nós estamos ainda no século passado. Nós estamos o quê? São 20, 30 anos depois. 30 anos. 30 anos depois, como é que a cidade está? Me diga aqui, eu vou falar aqui com o meu... Quem está aí atrás, gente? Chegou agora? O Alan. O Alan. Alan, porque eu vi ainda agora e eu conseguia ver a cabeça do baixinho aqui, agora eu não consegui mais. Como é que está a cidade agora? Como é que está a minha Djalma Batista? Como é que está a nossa Djalma Batista? Está o quê? Uma cratera que Carlinhos ainda brincou e disse assim, vamos fazer logo o metrô? Como é que está? Como é que está a nossa Alameda Cosme Ferreira? Vive cheia de buraco? Porque toda a estrutura subterrânea está no estado deplorável e está vazando o tempo todo a adutora e vazando água o tempo todo. Então é assim que está a nossa estrutura. Porque 30 anos depois, qual foi o prefeito que se preocupou com a parte de baixo? Qual foi o prefeito que se preocupou com esgoto, saneamento básico? Qual foi o prefeito? Nenhum. Pronto, falei. 12 e 13. Vamos para a próxima. Olha só, gente. Moradores de Iranduba manifestam na estrada do Caldeirão. No município, né? Foi ali no município por conta de buracos e falta de pavimentação. Olha só. Os moradores pedem a recuperação da estrada já tem mais de um ano que nada é feito, nada de trabalho de infraestrutura e obviamente que eles vão reclamar. Vão tocar fogo em pneu, vão tocar fogo em colchão, vão tocar fogo em água. Estava na hora já, né? Estava na hora já, infelizmente. Estradão de Iranduba. Vai virar um caldeirão ali, né? Vai virar um caldeirão. A gente tem uma ponte que liga a gente a Iranduba, a Cacau-Pireira, né? A Manacapuru, o Novo Airão, né? O Novo Airão. Essa nossa região metropolitana que é toda esburacada, né? Eu vou te falar, adivinho mais uma cela de marco. Quem vai ali pela estrada, né? Que vai pra Manacapuru, que vai pra Iranduba, se não conhecer a estrada, é capaz de ter acidente. Sabe por quê? Porque você não sabe pra onde tem uma curva direita. Já teve acidente. Já teve vários, né? Já teve de motoqueiro que caiu no buraco e foi parar lá no poste e quebrou a cabeça e morreu lá na hora. Não tem a sinalização, por exemplo, vai direto, vai com a obra direita. Não tem. E é cheio de buraco, tá certo aí, viu? Parabéns pela manifestação. A gente espera que vocês sejam ouvidos. Quem traz agora o recado pra gente? É eu, meu irmão. Quem é o senhor da técnica adora? Não é o Valdir Adriano, não, tá? É o Valdir do hipermeno. Fala, Valdir. Opa! Deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei das farmácias. Pra ser sincero, não, Valgui. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Cautrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz e estou até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao hipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4664. 99430-4664. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigado, Valdir! Muito obrigado! São 12 horas e 16 minutos. Cadê a musicinha? Cadê a musicinha? Cadê a musicinha? Cadê a minha emersão? Cadê a minha emersão? A gente já vai em definitivo, já, dona Anisinha? Não, ele vai fazer a passagem de bloco e depois a termora que a gente manda em definitivo. Vamos lá, então, para o bairro da paz. Espera aí, mulher. Ora, atenção, o bairro da paz. Se você está aí na sua casinha, a emersão Santos vai invadir a sua casa e você vai ter que responder a seguinte pergunta para poder ganhar presente. Qual o nome da loja que leva prêmios no quadro da minha casa? Eu sei, eu sei. Escolhe. Eu sei, eu sei, eu sei. Qual? Variedades Salmo 91. Acertou! Então dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Dá uma rodada, dá uma rodada. Vem cá, bora lá pro bairro da Paz Emerson, chama o Emerson É isso mesmo, Márcia e Bruna Eu estou aqui no bairro da Paz Quando cheguei aqui eu perguntei qual o nome dessa rua Me falaram Curupira Oi, não entendi Não, esse é o Saci Aí tem o Curupira Só que não, é Gurupi o nome da rua E eu estou aqui nessa rua porque daqui a pouquinho Tem os prêmios da Loja Variedade Salmo 91 Eu vou entrar em uma dessas casas aqui Entregando prêmios da loja Todas as quartas e sextas-feiras Eu vou até os bairros As zonas de Manaus levando os prêmios E é claro, esse quadro tem um apoio especial Um patrocínio especial de Loja Variedade Salmo 91 São oito lojas espalhadas na cidade Onde você encontra de tudo Eu falei de tudo pra sua casa Em um só lugar Facilidade, bom preço, melhor atendimento de Manaus Você encontra nas lojas Variedade Salmo 91 Tem sempre uma perto de você E com facilidade também no pagamento E em breve vem aí uma nova loja Variedade Salmo 91 Pra você de restaurante, de bares Enfim, aguarde que nós vamos mostrar tudo isso Aqui no programa da comunidade Daqui a pouco eu volto Ah, se volto com os prêmios da Loja Variedade Salmo 91 Porque agora nós vamos pro nosso intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta Não sai daí não, hein Arrasou, budista E aí